Com o tema A Saúde e a Segurança do Trabalho na Perspectiva do Direito teve início o 5º Seminário Piauiense de Trabalho Seguro que é um programa desenvolvido pelo Ministério do Trabalho através de parceria com a Escola Judicial do TRT. Esse programa já está sendo realizado desde o ano de 2012 e conta com uma extensa programação de palestras e seminários de profissionais atuantes na área do direito trabalhista. O objetivo é tentar não só colocar em uma só unidade, como é a capital mas também interiorizar. Esse ano a primeira cidade foi em Parnaíba no ano passado foi Bom Jesus temos previsão de fazer em mais cidades do interior então é disseminar uma cultura de prevenção do acidente o acidente, ele é bom evitar o acidente tanto para a empresa como para o próprio trabalhador e para a sociedade de modo geral porque o custo de um acidente de trabalho é grande seja para a família, seja para o empresário, seja para o governo que tem que suprir a reabilitação ou mesmo os benefícios de pensão por morte pensão de reabilitação de acidente de trabalho então o objetivo do programa é justamente garantir a integridade física do trabalhador. As atividades que englobam programação foram realizadas no auditório da sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Parnaíba e contou com as presenças de advogados, atuantes do direito e alunos universitários. Essa foi a primeira vez que Parnaíba sediou esse programa que já ocorreu em outras três cidades piauienses. Isso é um programa que já vem em nível nacional buscando mostrar em todo o Brasil a necessidade de se implantar nas empresas de uma maneira geral não só nas empresas, em relações domésticas e assim por diante as demais relações de trabalho é a segurança que é necessária não só para o trabalhador como para a sociedade em geral o próprio empregador no momento em que implanta essas medidas de segurança ela consegue fazer com que o empregado não se afaste do trabalho por motivos de doença e outras coisas da mesma forma o empregado no momento em que adota essas medidas de segurança ele terá uma vida mais saudável, mais tranquila ele conseguirá trabalhar e não só trabalhar como conviver em sociedade de uma maneira mais tranquila para os advogados de uma maneira geral isso também é muito importante porque mostra, dá uma nova perspectiva dá uma visão mais detalhada sobre esses procedimentos que a gente utiliza frequentemente em nossas ações na justiça do trabalho As atividades se estenderam até as seis horas da tarde findando com a realização da palestra A Justiça no Trabalho com os olhos na segurança do trabalhador que foi ministrada pelo juiz do direito trabalhista Gustavo Martins a justiça no Trabalho A Justiça no Trabalho desliga cg de tê tê tê